Oi gente, tudo bem? Aqui é a Paula da Comunicação da Prefeitura, já é de Aparecida e hoje nós vamos fazer uma brincadeira com vocês que chama Caça Tesouros aqui na Prefeitura. Então vai ser assim, a gente espalhou vários bilhetes pela Prefeitura e a missão deles é encontrar esses bilhetes, que são as charadas, e aí a partir do momento que eles vão encontrando, vai achando, vai indo por outras trilhas até chegar no nosso prêmio, que é uma abóbora cheia de doces para eles se deliciarem. Adoro! Então vem com a gente nessa aventura! Então vamos lá gente, aqui ó, aqui é a nossa primeira charada, já a gente pode pegá-la, que vai levá-la para algum local da Prefeitura. Pode nem gozá-la. Só falta o óculos, viu gente? Vamos começar o jogo. Muitas pessoas entram por mim todos os dias. Às vezes estamos em homenagens e fazemos estar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, a minha idade não tem isso não. Socorro! A minha corta corre gente! Uuuuh... Achou a entrevista! Ai, foi me estranho. Dá um senhora, vai dar esse, dá um senhora. Ai o segundo, essa senhora que veio na casa, ela tá bem em baixo. Você vai agora dificultando o corpo. Só um local onde as pessoas sentam e esperam a esperança do arlinho. Fiquei pelo sinal. Precisamos achar o balão. Negue seu balão, hein? Vai, gente. Tá quase, tá quase. É, quero ver acertar essa. Eu conto as horas que eu te ver. Eu conto as horas que eu te ver de novo. É mais um pouco. Isso, pai. É mais um pouco. É mais um pouco. Como é que você está quase? Jesus tem que levar isso. Onde está? Vamos lá? Lá lá? Achou. Acou. Então, Mari, você chegou aqui. Agora já estamos caminhando para o final. Aqui acontecem os momentos mais memoráveis. As pessoas miúdas. Parecia que você entrava aqui. Nossa, Saúl. Vamos lá, Raul. Deixa eu subir de escada, vai vir. Vamos lá, Raul. Atenção. Você chegou na última charada. Vou ler bem direitinho. Você passa por aqui todos os dias. Até carro, patinete, bicicleta. Do jeito que você quiser. Você passa por aqui todos os dias. Até carro, patinete, bicicleta. Vai, Raul. Vamos lá, Raul. Vamos dentro da peitura. Eu entro, eu estou cortando. Eu entro, eu estou cortando. E aí, gente. Vai, gente. Vai, gente. Agora tem certeza. Música Tempo, tempo, tempo Tempo, aê Tá bom E ela bateu, quanto tempo? 8 minutos e 7 segundos Agora, o que que é isso, gente? Eu não sei o resultado não, mas a brincadeira já valeu a tempo Música 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 Estamos aqui agora com o nosso prefeito Conheço E nós vamos continuar com a nossa brincadeira de caça-tesouros Para a nossa concorrente Janete Agora ele vai fazer o mesmo esquema que a Janete fez Pegar um charada Uma charada E sair procurando pela prefeitura Vamos ver quem vai ganhar, hein? Música Vamos começar no jogo Muitas pessoas entram por mim todos os dias Às vezes expõem homenagens e fazê-los históricos Eu vou lá na cor, por exemplo Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai 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 Mas procura, procura, procura Olha, presta atenção, seu menor Olha bem Olha bem Achou ali esperando na vacina não pode não pode olha as gatilheiras acertar essa hora que eu te vejo eu conto as horas pra te vejo eu conto as horas eu conto as horas pra poder te ver pensa na frase pensa na frase quem te conta as horas aqui onde é que você conta as horas você conta as horas? relógio 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 de ponte relógio de ponte relógio de ponte o que ele vai vencer? tá né? chocolate e aí eu vou lá e aí eu vou lá É lá em cima. Vamos lá. Você chegou na última escalada. Vou ser bem direto. Você passa por aqui todos os dias, até carro, cotinete, do jeito que você quiser. Estou só na minha. Estou só na minha. Vem de carro. Vem de carro. Vem de carro. Vai na porta do feijão. Vem de carro. Vem de carro. Ganhador, quanto que deu? Nove minutos e oito segundos Vamos descobrir quem ganhou essa parada aí, hein? E agora nós vamos contar quem foi o conhecedor dessa deliciosa cesta de gostosuras. Mas antes, eu vou conversar com os nossos participantes aqui para saber o que eles acharam da experiência desse caça-tesouro pela prefeitura. Pode começar, Janete. Eu descobri que eu corro muito bem de salto. Obrigada, de novo, com o outro. Então, assim, pode ter certeza que eu corro muito bem. Vocês vão ver aí, sabe, na brincadeira aí, que o negócio é meu feio ali. Quase para o PC. Adorei a brincadeira. Eu acho que nesse serviço que a gente tem aqui, nesse trabalho de tanta responsabilidade, o dia a dia tão tenso, você tirar ali alguns minutos para saber se encontrar aí. Foi muito interessante. E vindo ainda dessa equipe nova, nossa, de estagiário, que a gente conta sempre, conta de ser excelente, conta de ser pessoal, que é muito feliz. Ah, que bom. E você? O vencedor, eu acho que vocês já sabem quem é. O vencedor, que correu, ela prefeita e foi um salto difícil. O vencedor. O vencedor. Essa, com apenas um minuto de diferença, a menos do Cleidson. Eu creio. Então, pode ficar com essa peça, mas não pode. É isso, pessoal. Fica ligadinho aí nas nossas redes sociais, que logo traremos mais informações, atualizações sobre Divinópolis. E é isso. Tchau, beijos. Obrigada. Obrigado.